E separei, porra, DJ Eduardo é foda, na favela não põe ele que nada Bela água só é quando o sol capuxa no cabelo dela Chega, perta atenção vem no avião Bela água só é quando o sol capuxa no cabelo dela Amostra, 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 amostra Tão da palinha, da calcinha, que os favelado gostam Amostra, 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 amostra A palinha, da calcinha, que os maloqueiros gostam Amostra, 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 amostra Tão da palinha, da calcinha, que os favelado gostam Tão da palinha, da calcinha, que os favelado gostam Não pode falar o que ama Não pode falar o que ama Não pode falar o que ama Não pode falar o que ama